Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Dirigir alcoolizado é crime e pode provocar acidentes de trânsito graves. Zero violência, 100% ternura é a campanha da Pastoral da Criança. Programa que elevar internet para todos. Novas recomendações para os partos no Brasil. E no bate-papo de hoje a banda Acorda Alice. Hoje é sexta-feira, 2 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um grande problema, os acidentes de trânsito. Foi o que aconteceu no final da noite de ontem na Bernal do Couto, esquina com a Doca, aqui em Belém. Segundo testemunhas, uma mulher que seguia na contramão com sintomas de embriaguez, arrastou vários veículos. Fatos como este provocam a reflexão dos vários casos de pessoas que dirigem sobre efeito de álcool. Dirigir sobre efeito de álcool é crime e pode pôr em risco a vida de quem está dirigindo e de todos ao redor. Com o fluxo maior, aumenta também a preocupação com uma dupla que não combina em nada, álcool e direção. Em 2016 foram 865 casos de acidentes onde envolveram pessoas que estavam sob efeito de álcool. Agora em 2017, o ano que passou, temos já 860 casos. Ou seja, o que a gente observa é que os números cada vez mais só crescem em relação à questão da alcoolemia. Mas o Detran não descansa enquanto não diminuir esses números mais e mais. No primeiro fim de semana de fevereiro, seis motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados nas estradas paraenses. A operação foi feita na Operação Lei Seca, que é uma das principais do Detran e ocorre nas vias e rodovias paraenses. Mas o departamento também afirma que atua também em campanhas dentro dos bares. O Detran continua com as ações dele no campo fiscalizatório, para combater a questão do álcool e direção, que é uma mistura que realmente não dá certo. E além disso, o Detran, através da educação para o trânsito, tem uma equipe diretamente relacionada com um projeto chamado Transitando nos Bares. O que seria Transitando nos Bares? O cidadão ali, ele é abordado no momento ainda que ele está sob efeito, que ele está ali consumindo a bebida alcoólica e se é feito teste nele. Não é gerado nenhum tipo de infração administrativa, apenas um alerta para ele, que a condição que ali ele se encontra não é compatível com a direção veicular. Então, nós trabalhamos sobre essas duas frontes, além da publicidade, que fazemos maciçamente para que alcance as pessoas e diminua esse índice que ainda é muito alto. Mesmo com um grande apelo de conscientização para os riscos de dirigir alcoolizado, o Brasil continua no ranking de mortes no trânsito. E boa parte delas está ligada ao álcool. 61% dos casos de acidente de trânsito, a pessoa estava sob efeito de álcool. E quando envolve o álcool, aumenta-se a velocidade, perde-se a percepção e o índice de morte é muito alto. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para quem dirige embriagado é de mais de 2.900 reais. O motorista também fica impedido de dirigir por 12 meses. É uma infração de natureza gravíssima, são 7 pontos na CNH, além da suspensão do direito de dirigir. Mas, independente de toda essa questão administrativa, e ressalto-se também que tem a esfera penal. Ou seja, o cidadão ali pode responder penalmente pelo aquele ato dele. Ou seja, ele pode ter a ficha dele, vamos dizer assim, suja. Ou seja, ele passa a ter registro perante ao judiciário. Então, independente da questão administrativa e judicial, que são dois fatores preponderantes, mas temos aí a vida, que essa não tem preço e essa tem que ser resguardada, não só a sua, como de outra. E ainda falando de trânsito, a ultrapassagem em local proibido e o excesso de velocidade foram as infrações mais registradas em rodovias federais do Pará ao longo de 2017. Os registros da Polícia Rodoviária Federal apontam mais de 97 mil condutores que foram autuados apenas no último ano por ultrapassar em local proibido. Com uma diferença de cerca de 24 mil ocorrências em comparação com a segunda colocada, a ultrapassagem em local proibido é a primeira da lista das 10 infrações mais registradas nas rodovias federais do Pará. A segunda ocorrência mais frequente é transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, com quase 73 mil ocorrências. Zero violência, 100% ternura é o lema da campanha internacional realizada pela Pastoral da Criança em defesa da não violência contra os pequenos. Em Belém, a campanha foi lançada ontem na CNBB. Na CNBB Norte 2, líderes das pastorais da Criança da região assinaram de forma simbólica o Pacto de Ternura, se comprometendo em promover o tratamento de respeito e amor, condenando todas as formas de violência contra crianças e fortalecendo as famílias. Esse ano a gente tem a abundância da campanha da fraternidade, que também nos chama para vencer, para superar um pouco a violência que tem crescido muito. E quando ele via um pouco sobre a campanha, via que o forte de tudo isso é a família. A primeira infância é para toda a vida. Uma criança bem cuidada, bem amada, bem orientada, a gente sabe que vai produzir frutos bons. E nós temos essa responsabilidade. Zero violência, 100% ternura é o tema da campanha lançada em Belém na noite de ontem. O projeto é uma aliança da Pastoral da Criança com a World Vision América Latina e Caribe, Departamento de Justiça e Solidariedade e do Conselho Episcopal Latino-Americano. O que dizer de uma campanha que fala de zero violência e 100% ternura? Ternura significa delicadeza, suavidade, gentileza, amorosidade e carinho. Para a Pastoral da Criança, a ternura também é o modelo de criação ideal para os pequenos. Neste ano em que a campanha da fraternidade quer ajudar a superar a violência e viver em sentimento fraterno, a Pastoral da Criança se integra ao apelo, lançando a campanha Zero Violência em Defesa da Primeira Infância. Para a Pastoral, os primeiros seis anos de vida são essenciais para a formação da personalidade. Por isso, a campanha inclui três fases. A sensibilização da população, a formação dos agentes sociais que trabalham com a infância e a ação de combate à violência. Zero violência, 100% ternura. A Receita Federal começou a receber, a partir de ontem, as declarações do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O programa gerador já pode ser baixado no site da Receita. E, se preferir, o contribuinte pode prestar contas por meio de aplicativos em tablets e smartphones. A expectativa da Receita é de receber cerca de R$ 29 milhões a mais do que o ano registrado anterior. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo fica sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As empresas tiveram até o dia 28 de fevereiro para entregar a seus funcionários o comprovante de rendimento do ano passado, documento necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2018. E a recomendação da Receita Federal é que os contribuintes tenham cuidado com fazer a declaração e outra orientação é reunir primeiro os documentos necessários para depois preencher a declaração. O prazo para entrega termina no dia 30 de abril. 15 é o número de municípios paraenses afetados por enchentes e elevação do nível dos rios provocados pelas fortes chuvas devido ao inverno amazônico. O último município a declarar estado de alerta foi Eldorado dos Carajás, no sudeste do estado. A Força-Tarefa da Defesa Civil, intitulada Hidromete, já havia contabilizado 420 pessoas desabrigadas e 683 desalojadas na cidade. Portanto, em todo o Pará, mais de 14 mil pessoas já foram afetadas, de acordo com a Defesa Civil. Após a cheia no último domingo, o rio Tocantins superou os 10 metros do nível de alerta, o que fez com que os municípios de Marabá, Banac e Cumarô do Norte declarassem estado de emergência. Mas outras cidades também podem decretar emergência a qualquer momento. A Força-Tarefa foi montada porque só neste início de inverno amazônico choveu mais do que o esperado e vários rios transbordaram. Os fenômenos provocados pelo clima e a alta das marés já afetaram os seguintes municípios. Ores de Miná, no Baixo Amazonas, que teve enxurradas com as cheias do rio Trombetas, Trairão, no sudeste do Pará, sofreu enxurrada com as fortes chuvas. Quatipuru, no nordeste paraense, teve erosão. E já os municípios de São Miguel do Gomá, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas, Rio Maria e Xinguara estão sofrendo com alagamentos. Estão sofrendo com enxurradas os municípios de Água Azul do Norte, Banac, Cumarô do Norte, Itupiranga, Santa Maria das Barreiras e Tucuruí. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, o sábado será de céu encoberto com possibilidade de chuvisco durante a tarde. No domingo, a previsão é de tempo nublado, é encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 30 graus. Já em São Luís, capital do Maranhão, para o final de semana, a previsão é de céu encoberto com muitas nuvens e tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuvas. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 31 graus. E em Gi, Paraná, Rondônia, a previsão também será de céu encoberto com muitas nuvens no fim de semana. A chuva deve aparecer, mas em forma de chuvisco. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 34 graus. E agora vamos falar de educação. O Centro de Estudo de Línguas em Rio Branco vai ofertar oficinas gratuitas com aulas de línguas indígenas dos povos acreanos. Ao todo, devem ser realizadas seis oficinas de 20 horas a partir de abril. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, as turmas terão em média 25 pessoas e as aulas serão ministradas por representantes das aldeias. O Centro de Estudos de Línguas de Rio Branco informou que irá realizar uma oficina por mês e que irá divulgar também um edital para cada curso, informando as datas das inscrições. A previsão é que o primeiro edital seja lançado nos primeiros dez dias do mês de março. Línguas de Línguas de Rio Branco vai ofertar oficinas para o Rio Branco e o Rio Branco. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará requereu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o vazamento de resíduos da bacia de rejeitos da Hidro em Barca Arena, no nordeste do Estado. O pedido foi na última quarta-feira. Para a abertura, é necessário que pelo menos 14 parlamentares assinem o documento. Aproximadamente 400 famílias foram afetadas pelo vazamento de rejeitos de bauxita da mineradora norueguesa Hidro Alunorte. A CPI será constituída por sete membros e funcionará no período de até 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. O objetivo da comissão é apurar o acidente ambiental envolvendo a Hidro, além de investigar todos os empreendimentos instalados na bacia hidrográfica do Rio Pará. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição Programa Quer Levar Internet para Todos. Novas recomendações para os partos no Brasil. E o bate-papo musical com a banda Acorda Alice. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de internet. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esteve em Belém para anunciar o Programa Federal Internet para Todos. O programa quer firmar convênios com as prefeituras dos municípios do Estado para levar a internet banda larga a mais lugares. O programa Internet para Todos quer levar a banda larga para 100% dos municípios brasileiros. A conexão virá do satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas. Um investimento de cerca de 3 bilhões de reais. A iniciativa visa oferecer internet a preços reduzidos ao cidadão. É um programa de inclusão social porque ele dá a todas as pessoas que moram hoje numa localidade que não tem conectividade, ter acesso à conectividade. O satélite de propriedade do governo brasileiro, aliás o primeiro satélite de propriedade do nosso governo, ele permitirá ao Brasil, ao governo brasileiro, levar a internet, levar a banda larga a qualquer canto do país. O anúncio do programa em Belém reuniu autoridades políticas no auditório da Sudam. No Pará, as cidades de Santarém e Redenção também receberam a comitiva do programa, que deve ser lançado oficialmente em Brasília no dia 12 de março, com a assinatura dos primeiros contratos junto às prefeituras de diversos municípios do Brasil. Nós estamos falando do programa que vai trazer oportunidade para o funcionário deles, o contato com a internet, o contato com a banda larga, o local de vidro, o local de trabalho, onde o futuro de estudo. Para aderirem ao programa, as prefeituras devem enviar um ofício via e-mail para o Ministério da Ciência. A partir daí, o Ministério envia uma senha de acesso a um formulário para a prefeitura, que deve ser preenchido e encaminhado novamente ao órgão. O município que já quiser assinar o contrato no dia 12 de março, deve enviar o ofício ainda nesta semana. Para a prefeitura, é gratuita essa implantação. O governo federal, ele vem através da sua empresa, junto com a Telebras, instala gratuitamente essa antena e, com isso, o município tem a oportunidade de ter em qualquer canto, em qualquer localidade, a conectividade. Então, ainda temos uma semana para que o município possa fazer a sua adesão e, com isso, está habilitado a assinar os contratos do dia 12 de março. O cerco de canoas, evento tradicional entre os moradores de Cametá, aconteceu na última quinta-feira no Nordeste Paraense. Os pescadores do município realizaram um cerco com dezenas de canoas no Rio Tocantins para realizar a pesca do Mapará, peixe tradicional da região. Depois de três meses de proibição da atividade de pesca, por causa da reprodução da espécie, a captura foi finalmente liberada. A última quinta-feira foi um dia em que os pescadores saíram em busca dos pontos onde estão os maiores cardumes. A quantidade capturada de peixe é muito grande. Uma parte do que foi pescado é vendida e a outra é dividida entre moradores de comunidades do Baixo Tocantins. A Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para os partos. A iniciativa pretende garantir que grávidas saudáveis tenham uma experiência positiva na hora do nascimento dos filhos. A chegada de um bebê gera muitas expectativas para as mães. O momento do parto é uma delas. No Pará, a Santa Casa de Misericórdia é uma das maternidades que recebe grande demanda de mulheres grávidas. Em torno de 800 a 900 partos são realizados. Destes, em torno de 54% são partos normais. A gente tem ainda como desafio reduzir mais ainda a taxa de cesárea que já vem em queda nos últimos anos. Dentro desse desafio está o fato de que cerca de 80% da nossa gestante são de alto risco. Não que toda gestação de alto risco seja indicação de cesárea. Não é isso. É porque com maior frequência a gente acaba encontrando as indicações nas grávidas de alto risco. As novas recomendações da Organização Mundial da Saúde pretendem reduzir as medicações e as intervenções médicas na hora do nascimento. A agência pede que nem a ocitocina nem fluidos intravenosos sejam aplicados para estimular contrações. Eles têm indicações, são poucas, né? São poucas. A gente tem que evitar também, porque quando você utiliza esses medicamentos, você tem uma contração uterina diferente. Você tem um risco maior de ter o que a gente chama de hipersistolia e taxistolia, que é o excesso de contração uterina que pode ser prejudicial para a mãe e certamente é prejudicial para o bebê. O objetivo é reduzir o número de cesarianas quando o procedimento pode ser evitado. Existem indicações para cesárea, né? A gente precisa seguir os protocolos. Existem protocolos assistenciais nos quais, na maioria das vezes, está bem clara quais são as indicações. É necessário que os profissionais de saúde estejam sempre recebendo a educação continuada para aderirem a esses protocolos e indicarem a cesárea no momento certo. Josélia é mãe de três filhos. Nas duas primeiras gestações, os partos foram normais. Na terceira, por uma complicação, teve o filho através do parto cesariano. Só a dor. Não senti dor durante o parto, mas depois do parto que eu senti dor. E no normal não. A gente sente dor antes, né? E quando o neném nasce, acaba a dor. Para ajudar as mães, outras técnicas auxiliam no alívio da atenção antes e na hora do parto. O principal momento para trabalhar é o pré-natal. É você tentar reduzir essa ansiedade através de visitas na maternidade. As nossas pacientes do pré-natal de alto risco da Santa Casa, elas já estão começando a participar de visitas para conhecer e reduzir essa ansiedade. E no momento do parto, nós temos as medidas que são indicadas pela OMS, que já eram indicadas por outros órgãos, que também em documentos anteriores já até estavam preconizadas pela OMS, que a gente já tenta seguir aqui na Santa Casa, que é massagem, a livre deambulação para os pacientes que não têm contra-indicação. Essa outra mãe optou pelo parto normal. Segundo ela, o parto e a recuperação são muito mais rápidos quando acontece de forma natural. É normal, eu preferi assim. Nem me operar eu não quis, porque demora muito. Tenho amigas que fizeram cesáreo e demora mais. Aí a tia vai para casa também, ver a irmãzinha dele, está esperando. Graças a Deus, foi tudo bem. Após o nascimento, a OMS pede que os recém-nascidos, sem complicações, façam um contato pele a pele com a mãe na primeira hora após o nascimento, para prevenir a hipotermia e para estimular o aleitamento. O Ministério da Educação prorrogou o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil referente ao primeiro semestre de 2018. Agora o prazo termina hoje. Segundo o MEC, a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, já que cerca de 400 mil inscrições ainda se encontram em fase de preenchimento no sistema de seleção do próprio FIES. Pode se inscrever no programa o estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecido pelo programa. A Caritas Arquidiocesana de Manaus torna público a realização de chamamento público para cadastramento de profissionais para função de professor de português aos refugiados e solicitantes de refúgio da República Bolivariana da Venezuela, residentes em Manaus. Marcos, a seleção se dará por meio de avaliação curricular e preenchimento de alguns requisitos. O edital pode ser conferido no site arquidiocesedemanaus.org.br. A documentação necessária para participar da seleção deve ser enviada até o dia 5 de março para o e-mail caritasarquimanaus.com. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Hoje à noite tem Baile do Chico no Sesc Boulevard. O show realizado pelo Grupo Carioca Nuz traz um olhar autoral e dançante da obra de Chico Buarque. Será a partir das 7 da noite com entrada gratuita. Para quem vai aproveitar o fim de semana para pegar um cinema, a dica é a sessão culte do Cine Líbero Luchardo, que neste sábado apresenta o clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço. A sessão será às 2h15 da tarde com entrada franca e logo após haverá debate sobre o filme que está completando 50 anos de história. Ponto de Mira é o álbum mais recente da cantora paraense Luê. Trabalho que a artista apresenta neste sábado, a partir das 8 horas da noite, no Espaço Ná Figueiredo. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria. Depois de saber o que acontece culturalmente na cidade, vamos para o bate-papo musical de hoje. E nele vamos conhecer um pouco mais do trabalho da banda Acordalice. Com 12 anos de carreira, o grupo apresenta ao público um repertório com canções dos anos 80. Priscila Pineiro conversou com os integrantes da banda para saber sobre os projetos para este ano. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a banda Acordalice. A banda completou 12 anos recentemente e leva ao público uma proposta musical com repertórios dos anos 80. Eu vou conversar agora com o Mariano Júnior, que é um dos integrantes da banda. Obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Mariano, primeiro, conta para a gente por que o nome Acordalice. Então, Priscila, o nome Acordalice surgiu, na verdade, de um nome de uma música que a banda tinha no começo da carreira. Que seguiu o caminho inverso. Geralmente as bandas começam como covers, depois vão para o autoral. A gente já seguiu o caminho inverso. A banda tinha algumas músicas e uma delas se chamava Acordalice. Acordalice. Deixar de fantasia e falar mais ou menos sobre isso e daí surgiu o nome da banda. Mariano, desses 12 anos que vocês estão aí de caminhada, conta um pouquinho para a gente como foi a trajetória de vocês. Bom, primeiro a banda Acordalice tem a proposta de resgatar os clássicos, as músicas nacionais dos anos 80. Então, a gente tem essa proposta bem específica, bem descarada mesmo, de tocar apenas músicas nacionais dos anos 80, que foi uma década bem marcante para a música brasileira, não só para a música quanto moda, novela, teatro, essas coisas. E a gente resolveu pegar essa década que foi fundamental na vida de todos os integrantes que já passaram pela banda e defender essa ideia, porque a gente acha que foi muito rica, que foi muito produtiva, que vai ficar por muitos e muitos tempos, tanto que a gente está comemorando 12 anos e a gente ainda continua defendendo essa ideia e ainda continua funcionando. Então, ao longo de todos esses 12 anos, a banda tem essa ideia, essa característica mesmo, é reconhecida por fazer esse tipo de trabalho de tocar as músicas nacionais dos anos 80. A gente faz esse passeio pela década e é isso que a gente vem fazendo ao longo de todos esses tempos. Eu não quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Tem alguma música que o público sempre pede nos shows? Olha, tem bandas específicas que a gente não pode deixar de tocar, tipo Cazuza, Legião Urbana, Blitz, e a gente já tocou muito. E como a gente faz um passeio pela década, a gente não toca, a gente se concentra, óbvio, no pop rock nacional, que foi o que foi mais expressivo, né, mas também teve outras coisas, tipo as músicas infantis dos anos 80 sempre funcionam, ou a gente tem um bloco nas músicas infantis. O lado trash, né, também como Ursinho Blau Blau, como amante profissional, né, já tocamos muito Sidney Magal, Gretchen, que também são personagens emblemáticos, né, daquela década. Então, é, mas sempre tem que ter os clássicos, né, como Paralamas do Sucesso, né, de abelha, a gente já fez muito também. A gente está comemorando 12 anos, no próximo dia 3 de março vai ser a comemoração, né, a festa, e a gente está trazendo não o personagem verdadeiro, porque ele já se foi, né, que é o Cazuza, mas a gente vai trazer o cover dele, que é um artista que vem divulgando a obra do Cazuza, que vem, que se caracteriza, que tem um timbre muito parecido com o dele, e a gente vai trazer ele para participar dessa festa. Então, a gente achou que ele é um artista bem significativo, e que representa muito a década de 80, e representa muito a banda cordalice também. Então, a gente vai trazer o Valério, né, o Valério Araújo, e para participar dessa festa, e fazer o que a gente sempre faz, que é resgatar, né, que é reviver essa década maravilhosa. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nazaré Notícias. A gente deseja mais sucesso para a banda cordalice. Quem quiser participar do show, é só vir aqui no dia 3 e participar com a banda. Entre em contato com a banda também, tem redes sociais onde a gente pode estar contra vocês? E a gente tem as redes sociais, né, Facebook, Banda Cordalice, e também pode entrar em contato pelo número 98093 9703. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, a gente encontra você na segunda-feira. Até lá!